Rapaziada, usando o cupom Tribuneira, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do SESGOLDBATCH. Então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom Tribuneira e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. É, viva. Como é que para isso aqui? Ah. Por 7. 7,50 agora. Não tem como. Não tem como. Encostou, subiu meia bomba. Meia bomba, pelo menos. Aí sabe como foi a resposta do meu amigo? Sabe qual foi? Eu vou te contar. Conta. O cara virou e falou pra ele assim. Falou, mano, ele viu, mas ele falou, depois ele respondeu, ele não falou o zoom a mim. O cara tá louco aqui, mano. Se você deu a bunda e não gostou, velho, é sinal que você é macho pra caralho, tá ligado? Né? Se você tivesse gostado, aí sim você seria um sustoar alguém e tal. Mas se você não gostou, você é macho pra caralho. Aí eu cheguei à conclusão de que eu não sou macho pra caralho. Eu não sou macho pra caralho. Se tiver que dar a bunda pra testar se eu sou macho pra caralho, eu fodeu, mano. Eu vou ficar sempre na bunda, pô. Vou ficar sempre na bunda, né? O cara tá louco. E se eu der, também não falo se gostei ou não, né? Se eu der, não falo se eu gostei ou não. Eu não quero saber se eu sou macho pra caralho. Ai, o cara tá louco, tio. Que loucura, pô. Que pa... Ô, dragão, dragão, dragões. Opa!